Oi gente, eu sou a Fernanda Ângeles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Oi gente, tudo bem? Hoje nós temos mais um vídeo de comprinhas que eu sei que vocês gostam, tá? E hoje são comprinhas lá do Brás, tá? Lá da Valtier, do Shopping Valtier. Eu sei que vocês gostam, gostam de ver, gostam de saber o preço, tá bom? Então hoje eu vou trazer aqui algumas comprinhas que eu fiz pra mim, lá do Shopping Valtier, aqui do Brás, aqui em São Paulo. Dessa vez eu não comprei muitas coisas, na verdade eu fui lá querendo uma calça jeans, queria uma bolsa também, então eu comprei algumas coisinhas só, não comprei muitas coisas e comprei algumas coisas pro meu marido, mas eu não vou trazer aqui nesse vídeo pra vocês, tá? Então vamos começar. Ai gente, antes de começar eu quero pedir pro quê? Pra vocês se inscreverem aqui no canal, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí, aperta aí no botãozinho vermelho que vai me ajudar muito e pra você não perder os próximos vídeos, tá? Estou trazendo vídeos de comprinhas, esse aqui já é o terceiro aqui pro canal, então se você gosta de vídeos de comprinha, se inscreve aí, tá bom? Deixa seu like também, tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo, das minhas comprinhas. E me segue lá no Instagram também, que é o arrobafernandanjo, tô deixando ele aqui pra vocês também, tá bom? Bom, então vamos começar, deixa eu ver por onde que eu vou começar. Acho que pela primeira compra que eu fiz, né gente? Que é um conjunto, olha só, como que é o nome dessa malha, gente? Pera aí, deixa eu pensar. Crepe? Ai, minha mãe não tá aqui agora. Eu vou perguntar pra ela e eu deixo aqui escrito pra vocês, tá bom? Então, conjunto de calças, essas assim, é tipo jogger, né? Tem um elastiquinho aqui na perna, tá vendo? E um elástico aqui também, tá? Tem esse lacinho aqui, mas ele não aperta. E eu achei esse conjunto super bonito, ó, é a calça. E vem a blusa, que é tipo um cropped. Ele é um cropped mais compridinho. E tem essa manga bufante, que eu nem tinha percebido tanto na hora que eu comprei, mas na hora que eu coloquei no corpo, ela fica super bufante, fica bem bonitinha. E aqui também tem elástico. Esse aqui é o tamanho G, né? Gente, esse conjunto aqui eu paguei R$65,00 lá no Shopping Houtier, tá bom? Vou colocar aqui, como eu faço aqui nos vídeos, vou experimentar e mostro pra vocês ele no corpo. Gente, esse é o conjunto. Ai, eu tô apaixonada por esse conjunto, gente. Ó, e tem o cropped. Aí ele tem esse elástico aqui, né, na barra da blusa. Então você pode voltar puxando mais, assim, ou usando ele aqui pra ficar fofinho aqui, assim, também fica bonito. Aí tem essa manga bufante, pra chegar mais perto. Ó, pra vocês verem. Ela fica bem fofinha aqui. E a calça, né, gente? A calça também aqui é de elástico. Tem esse lacinho aqui. E ela tem um bolso, né, que é muito importante, porque a gente ama um bolso. E na barra aqui também tem o elástico, que aí você pode deixar prender aqui, ó. E deixar fofinho na parte da perna. Gente, eu amei. Vocês gostaram? Olha o cheirinho. E atrás é normal. Ó, não tem nada de mais. E é isso, gente. Gostaram? Fui lá no Brás que eu também queria uma calça jeans. Comprei. Quase que eu já tava desistindo. Eu até queria comprar aquela... Gente, como que fala mesmo? High leg. High leg, é isso? Nem sei. Que é aquela larga mesmo. Esqueci o nome agora. Como fala. E que eu até mostrei aqui no primeiro vídeo de comprimas. Porque eu acabei vendendo aquela pra minha prima. E... Mas aí, assim, fiquei com medo de não dar certo de novo. Aí acabou que eu comprei uma calça básica. Porque, na verdade, eu precisava de uma calça básica mesmo. E eu comprei essa daqui. Até assim, porque eu só tava usando. Uma lavagem básica também. Uma dobradinha aqui. Ela é uma mão também, né? Eu só tô comprando calça mão. Mas eu tava precisando de mais uma, assim, mais basiquinha, sabe? Da outra vez, eu comprei lá no Shopping Fortier. Uma outra loja. Número 44, gente. E ficou grande. Tipo, ficou bem grande depois, sabe? Eu achei que não dava pra dar uma apertadinha. Mas não ia dar. E dessa vez, essa daqui 44. 42 não ia dar. Eu tenho certeza. Ela não podia provar. E trouxe 44. Ficou boa. Não fica, tipo, apertada. Mas também não ficou larga, sabe? Ficou boa. Então, é muito difícil. O único problema do Brás é esse. Que você não consegue, geralmente, provar. E, tipo, não é muito certo os números, né? Então, por exemplo, C&A, lojas vão dizer normal, eu uso 40, 42. E, tipo, no Brás, essa daqui 44 deu certo. Então, assim, né, gente? Enfim. Ah, vou colocar essa calça aqui agora também. Pra vocês verem como que ela fica no corpo, tá? Essa é a calça, gente, ó. Ela vestiu super bem, sabe? Ela é tão um jeans gostoso. Mas ela ficou já mais certinha, sabe? Ó, pro C44, ela já ficou mais certinha do que a outra que eu comprei. Ficou bem larga, né? E ela também é básica. É bem alta aqui, ó. Bem até perto do umbigo. Ela traz normal também. Bolsa normal. E é isso, gente. Essas não tem muito segredo, não. Aqui a barrinha eu virei. E é isso. Ó, aqui normal, normal. Uma calça básica. E eu esqueci de falar o preço dela, né? Paguei 50 reais, tá? Lógico que lá no Brás tem aquelas outras calças que são... Tem até de 3 por 100, né? Mas essa daqui foi 50. Foi um preço muito bom. Gostaram? Na mesma loja que eu comprei a calça jeans, eu também já perguntei pra moça se ela tinha um shorts mais comprido, sabe? Eu queria um shorts jeans mais compridinho, que às vezes a gente quer sair. E às vezes só tem aqueles mais curtos de... Vai comprar, assim, sabe? Aí eu queria um pouquinho mais comprido. Aí ela tinha este daqui. Ó. Que ele aqui é como se fosse cortado. Deve ter cortado uma calça lá, mas eu achei ele bonito. E ele é mais compridinho mesmo. Não é tanto, mas ele fica mais compridinho. Ele aqui é alto também. E ele é básico, tá vendo? Mas eu gostei ele no corpo, eu achei que ficou bonito. Ele ficou um pouquinho... Parece um pouquinho largo aqui, assim. Mas eu acho que é um modelo. E também, gente, foi o número 44, tá? Vocês estão pensando o quê? Mas eu estou fazendo dieta. Mas enfim, ele ficou bom. Vou provar aqui também pra vocês verem como ele ficou no corpo, que eu amei. Olha, gente, esse é o shorts. Ele ficou um pouquinho mais largo, assim. Sabe, ó, aqui, ó, que eu falei, ficou mais larguinho, né? Aqui também, um pouco, mas eu achei que tá ok. E não fiquei com medo do 42. Não dá, sabe? Mas pra você ver que a mesma loja é um pouco diferente. A calça ficou mais certinha. Mas ele é um shorts básico, ó. Tem um bolsinho e tal. Tem um shorts básico, dessas lavagens também mais básicas, mas eu gostei. Ele é mais compridinho, né? Do jeito que eu queria, ó. Não chega a ser aquele bem, tipo, ciclista. Mas também não é aquele menor. Então eu gostei do tamanho dele. Ficou ótimo. E eu também esqueci de dizer o valor que eu paguei nesse aqui, né? Esse eu também lá nessa loja. Eu paguei 45 reais. Tá? Então esses shorts aqui, 45. Dessa vez, né, eu fui no Braz um pouquinho depressa. Então eu só queria mesmo comprar uma calça jeans, uma bolsa e eu queria ir lá, sabe? Então eu fui lá e aí eu achei umas blusinhas e lá, assim, numa loja. Ah, vou levar uma. Aí eu escolhi essa daqui. Um rosinha, bebê, um rosê. Aí a alça dela é toda trançada, achei bonita. E ela é toda de pérola, né? Que botãozinho tipo pérola, sabe? Eu achei ela bem bonitinha. Eu não queria camiseta, porque camiseta eu já tenho. E eu vendo na minha loja, né? Quem não sabe, eu vendo t-shirt, que é igual... É, a minha loja é igual a mãe. Vou deixar aqui o arroba pra vocês. E aqui na descrição do vídeo também tem o site e o link pro Instagram, tá bom? Então aí eu não queria camiseta, né? Eu queria um blusinho, assim. E agora pro verão. Aí eu pedi a G. Né? A moça me mostrou lá e me di assim. Achei que a G dava, só que a G ficou bem larga. Eu vou ver se vai dar certo de apertar, de fazer uma pinça aqui, né? Pedi pra minha mãe. E aí vou ver se dá certo e se fica bom pra poder usar. Então essa aqui eu nem vou provar, porque ela fica bem larga e fica parecendo aqui o sutiã. Então eu nem vou provar essa daqui pra vocês. Então é meio difícil você saber lá no braço e tem que acertar, né? Essa aqui, por exemplo, eu achei que seria G e não era, tinha que ser M. Mas enfim, vamos ver se ela, se apertando ela fica boa pra eu poder usar. Eu achei ela bem fofinha, bem bonitinha. Com jeans também fica bonito. E, gente, a última coisa, a última compra que eu fiz. Que foi a bolsa, gente. Eu amei a bolsa. Olha! Pink, né, gente? Eu queria, na verdade, eu fui pra comprar uma bolsa. Uma bolsa básica e trouxe uma bolsa pink com onça. Ai, gente, mas eu apaixonei. E quando eu apaixono, né, a gente tem que trazer. Eu queria uma bolsa pequenininha mesmo e de carregar assim. E eu gosto. Minha irmã ficou falando, nossa, toda vez eu só compro uma bolsa assim. Mas eu gosto. Gosto é gosto. Ah, ela vem com essa alcinha também. Então, se você quiser, você pode tirar essa e usar assim. E tá usando bastante, né, corrente. Eu vi várias bolsas. Vi no shopping. E tá usando também essas correntes. E essa alça aqui também. Que eu não sei dizer o nome dela. Mas eu vi algumas influencers usando bolsas assim com essa alça. E vi no shopping. Vi lá no Brás. Então, eu amei quando eu vi essa. Tinha várias cores. Tinha... Dessa aqui tinha marrom. Marrom não, gente. Caramelo. Beige. Tinha azulzinho, claro. Eu acho. Branca. Uma mais linda que a outra. Só que a alça não tava de onça. Eu achei tão perfeita essa alça de onça. Que aí eu trouxe a pink. Que é muito linda. Aí ela tem essa fivelinha aqui. Ó. Ela não é muito grande dentro. Super. Mas é suficiente pra quando eu sai que eu levo, tipo, documento. Celular. Sabe? Então, eu amei ela. Ainda não usei. Tô doida pra usar. Eu achei ela linda. Vou colocar também ela no corpo aí. Pra vocês verem. Ah! Antes de mostrar no corpo, ela foi... R$85,00. Essa daqui foi R$85,00. Tinha outras com essas alças. Tinha um pouquinho maior. Tinha uma mais quadradinha que era linda. E num rosê. E também a alça era de onça. O rosê era também lindo. A essa acho que tava uns R$100,00 e alguma coisinha. R$115,00. R$100,00. Alguma coisa assim. Mas essa aqui foi R$85,00. E eu amei. Já tô doida pra usar. Vou mostrar pra vocês no corpo agora. Agora a bolsa, gente. Ai, tô muito apaixonada com essa bolsa, gente. Olha essa alça. Que linda. E é isso, gente. Tô com uma blusa laranja. Que meio que não combinando com essa roupa. Mas... Pra vocês terem uma noção. Dá pra usar assim. Dá pra usar. Assim. E você pode tirar também, ó. Você tira aqui a alça. A alça mais compridinha. E você pode usar... Eu amei, gente. Florianca linda. Bom, gente. Essas foram as minhas últimas comprinhas que eu fiz lá no Shopping Voltaire. E espero muito que vocês tenham gostado, gente. Não sei se vocês já foram lá. Me conta aqui nos comentários se você já foi. Se você gosta de ir lá ou não. Se você acha muito tumultuado. Se você acha que vale a pena ou não. Tá bom? E me conta aqui nos comentários. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo, gente. E até o próximo vídeo. Tá bom? Não esquece de deixar o like de vocês. Beijo. Tchau. Tchau.